Em 2019, a Prefeitura do município de Rolim de Moura disponibilizou 1.100 títulos já para proprietários que querem regularizar os seus imóveis aqui na cidade. Por isso, pede-se para que os mesmos compareçam até o setor de cadastro para estar finalizando o processo. O Tribunal de Justiça, através dos cartórios, disponibilizam essa quantidade de títulos por um valor menor para dar oportunidade da pessoa que não tem condição de fazer o seu documento, de documentar a sua casa, o seu imóvel, de estar sendo atendida agora por esse convênio. Foi disponibilizado 1.100 títulos. Hoje, nós temos cerca de 400 títulos prontos, já em fase de registro e de assinatura. Você, inclusive, que deu entrada na sua documentação, pode procurar a Prefeitura, que certamente já está pronta para assinatura. Nós temos 200 títulos, 200 processos em andamento, em análise e confecção do título. Então, no total, nós temos cerca de 600 pessoas que deram entrada. Hoje, aqui, a equipe do título já tem recebido por semana cerca de duas a três pessoas dando a entrada no seu título. E nós ainda temos a capacidade de receber mais 400 processos para poder realizar o título já. Então, você que vê que você só tem um imóvel, você está atendendo as regras, ou se não tem certeza, está atendendo as regras do título já, procure a equipe do título já na Prefeitura e esclareça. De repente, você tem o direito de estar regularizando o seu imóvel por um valor, um custo bem menor, ter o seu documento na mão, por um preço que cabe, acessível, cabe no bolso. E, de repente, só precisa vir aqui e trazer a documentação.